... 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 Boa tarde, internauta que nos acompanha neste momento pelo Facebook PT na Câmara estamos ao vivo nesta quarta-feira diretamente de Brasília hoje recebendo um convidado muito especial o deputado federal eleito por São Paulo deputado Rui Falcão que já foi presidente nacional do partido, já foi inclusive deputado federal em 2000 e agora retornando, deputado, boa tarde Boa tarde, Carlos boa tarde, telespectadores internautas do nosso ponto a ponto prazer estar aqui com vocês você falou de 2000 na verdade eu cheguei aqui assinei e me licenciei no dia seguinte porque eu fiquei quatro anos como secretário da então prefeita Marta Suplicy é verdade então na verdade pode ser que esse é o meu primeiro mandato efetivo efetivamente o primeiro mandato tanto que o pessoal me trata aqui como novato como novato ainda e com certeza o deputado Rui Falcão que fez 158.389 votos em São Paulo em 623 municípios do estado o deputado Rui Falcão teve votos lá no estado de São Paulo então Rui Falcão nós aqui estamos em rede com a sua página no Facebook e eu já peço pra que você entre lá na página do Facebook do deputado Rui Falcão curte a página convide seus amigos pra conhecer a página do Facebook e também do Twitter do deputado Rui Falcão porque ele é muito atuante no Twitter e também estamos transmitindo aqui deputado pela página do Partido dos Trabalhadores o PT-DF e também pelo Twitter do PT-Nacional posso fazer um comercial aqui? deve deputado já que você falou do meu Twitter do meu Facebook nós estamos voltando agora você que nos acompanha o meu Facebook aquela live que era as terças-feiras quando eu não era deputado nós fizemos uma enquete pra ver o que que os nossos militantes simpatizantes achavam se era na segunda ou na sexta-feira e por uma larga margem se não me engano venceu a sexta-feira sexta-feira nós vamos retomar nesta sexta-feira às 18 horas já nesta deputado? nesta aquele bate-papo semanal de meia hora em que a gente interage com o Brasil todo e aqueles que não conseguem ter suas perguntas suas ponderações atendidas durante a semana no Facebook está tudo lá nossa opinião nossa resposta então nos acompanhem pelo Facebook também então o compromisso já na sexta-feira a live com o deputado Rui Falcão deputado agenda neste ano aqui em Brasília com a nova legislatura promete ser quente todos os aspectos e nós já temos aqui um pacote lançado pelo ex-juiz Sérgio Moro que anunciou o chamado pacote anticrime Sérgio Moro inclusive que está aqui na câmara hoje de forma irregular porque é uma sessão sem nenhum valor ele veio aqui usar o auditório porque não tem nenhuma convocação nenhuma publicação é uma informalidade tem gente lá para assistir e tal mas não é um ato formal da câmara dos deputados certo e o pacote porque a gente vê o Sérgio Moro todo valente quando se refere ao Lula ao PT mas sobre o Queiroz por exemplo sobre a família Bolsonaro ele está bem quietinho né deputado eu estou denominando bom primeiro ele era um juiz cuja parcialidade ficou notória mundialmente por vários episódios em relação ao Lula e agora por essa tibieza esse silêncio inexplicável silêncio ensurdecedor diante das denúncias do Queiroz do perdão ao ao ministro chefe da casa civil por acusação de caixa 2 essas questões das milícias que aliás nós estamos pretendendo fazer uma CPI aqui na casa de autoria inicial do deputado Rogério Corrêa de Minas Gerais do PT mas é curioso porque o ministro da injustiça e agora agora que ele é ministro acho que é ministro da injustiça porque ele manda pra cá não mandou ainda está circulando por aí tal do pacote é lei anticrime será que existiria alguma lei pró-crime então já é um leonasmo na própria apresentação ele não é muito bem versado em direito não pelo que a gente está percebendo e muito menos ainda em técnica legislativa porque todos os ministros anteriores todas as políticas mais macro referentes à segurança pública ou outras sempre passam por comissões de juristas por audiências públicas prévias e nada disso ele está fazendo ele está mandando um pacote que tem na verdade ele quer dar uma evidência de combate à corrupção que é uma coisa que preocupa muito a população menos a violência que é o que efetivamente a população sofre e não sofre só dos ladrões dos criminosos do crime organizado sofre também da polícia que agora é a polícia de James Bond tem permissão para matar porque ele introduz nós já temos no direito pátrio a questão da legítima defesa e ele amplia a questão da legítima defesa para os policiais e agentes de segurança dizendo inclusive que na iminência de um ataque ou diante de forte emoção que é permitido matar e aí podem diminuir a pena ou sequer nem punir ora esse conceito de violenta emoção ele é muito subjetivo quem vai medir isso a outra coisa ele está descumprindo vários dispositivos constitucionais dispositivo da presunção de inocência da competência de determinados órgãos a tal ponto que o ministro Gilmar Mendes que não é de segurar a língua disse que isso aí é uma coisa parece um pacote para cretinos e o ministro Marco Aurélio Mello já se manifestou também e o decano Celso de Mello para não falar de todas as instituições o Instituto de Defesa do Direito de Defesa a Ordem dos Advogados do Brasil a Defensoria Pública e várias a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e várias Defensorias também com argumentos consistentes mostrando que esse pacote não tem como prosperar e coisas que poderiam por exemplo tratar efetivamente de problemas de segurança por exemplo não tem nada sobre a proteção das fronteiras sobre o tráfico de drogas sobre o tráfico de armas sobre o controle de armas que agora o Bolsonaro libera através do porte indiscriminado e tem coisas assim inacreditáveis nesse pacote por exemplo transferir crimes eleitorais para a justiça comum quando nós temos uma justiça especializada se as questões eleitorais tem que ser reportadas por ela você estabelecer o regime fechado para todas as pessoas independente da qualidade do crime isso viola o princípio da ampla defesa da função de inocência então é inacreditável que ele tenha enviado cogite fazer essa proposta com tanto descalado e também nesse pacote chamado anticrime como comentou aqui o deputado Cui Falcão ele fala da prisão em segunda instância e dá um atestado isso aí já está todo mundo explorando que ao ver a necessidade de colocar isso na lei ele basicamente reconhece que o Lula preso político foi para a prisão indevidamente porque o que a Constituição diz ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória em última instância e independente disso o Supremo Tribunal Federal está para definir em abril umas três ações diretas de constitucionalidade algumas propostas por advogados outras pelo PCdoB e até que isso não se resolva também ele não poderia estar querendo transformar em lei algo que é objeto de dispositivo constitucional até mesmo a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu por maioria exígua não poderia prevalecer porque o Supremo não pode reescrever a Constituição e para mudar esse dispositivo constitucional seria necessário inclusive uma nova Assembleia Constitucional que é uma cláusula Petra artigo 5º inciso 57 da Confissão Federal ele está também querendo introduzir no direito brasileiro algo que se chama uma cópia do direito americano play bargain ou confissão barganhada que na verdade vai levar mais inocentes para a cadeia mais gente que é pobre vai aumentar o sistema carcerário brasileiro que já está super lotado é a terceira população carcerária do mundo e curiosamente nos Estados Unidos hoje eles já estão modificando essa legislação inclusive para acabar com essa chamada barganha e estão atenuando as penas ele quer aumentar as penas para que e na China isso está ocorrendo também para reduzir o número de presos nas prisões então ele tem na contracorrente inclusive daquela legislação que ele quer copiar que ele tanto admira sem contar que a common law americana é um outro sistema jurídico que o nosso não contempla esse tipo de barganha então ele está sendo objeto de crítica de todos os setores e não adianta dizer que quem está criticando é porque quer proteger os criminosos é porque quer proteger os corruptos não se trata disso não nós queremos sim que haja combate à violência mas para isso precisa ter mais investimento em inteligência em aparelhamento das polícias e principalmente eles estão ajudando a ampliar quando começa a retirar direitos sociais a retirar recursos para a saúde para a educação essa política de ajuste a roxo que vai se manifestar inclusive na chamada deforma da previdência isso é algo que pode alimentar a violência pelo desespero pelas condições de vida então é uma política toda contraditória que só tem racionalidade se a gente entender o que é o governo Bolsonaro um governo antipopular antidemocrático entreguista que viola a soberania nacional a constituição e os direitos fundamentais da maioria da população nós estamos ao vivo pelo facebook PT na câmara conversando com o deputado federal Rui Falcão eleito pelo PT de São Paulo deputado com larga experiência política já foi presidente do partido dos trabalhadores de nível nacional já foi também deputado estadual em São Paulo e está aqui conversando pelas páginas das redes sociais do PT na câmara pelo twitter do PT nacional e também pela página do facebook do PT do distrito federal e claro pela página também do deputado Rui Falcão pedimos que você entre nas redes sociais do deputado e acompanhe o mandato e toda a trajetória que o deputado Rui Falcão com certeza fará aqui em defesa dos trabalhadores dos brasileiros na câmara federal pelas redes sociais twitter do deputado facebook ok então nós vamos dar continuidade agora o senhor tocou num ponto do deputado Rui Falcão que é a reforma da previdência no governo de Temer já tivemos a deforma trabalhista que foi aquela tragédia aprovada a reforma trabalhista e agora o Bolsonaro e sua equipe com o Paulo Guedes querem empurrar goela abaixo aqui do parlamento dos brasileiros a reforma da previdência deputado então eu acho que o primeiro ato de um novo governo que se instalou se pensa na economia o primeiro ato deveria ser sabe o que eu quero lutar para que isso ocorra aqui votar a lei de valorização do salário mínimo que é uma lei que foi promulgada durante o governo Lula e que vence esse ano de 2019 então o salário mínimo é uma conquista não só dos trabalhadores e dos trabalhadores brasileiros é uma conquista civilacional da maioria da população porque o salário mínimo garante a vida de boa parte da população mais vulnerável não é o valor ideal embora no governo Lula e Dilma ele tenha subido mais de 70% acima da inflação mas também ele ajuda o comércio ele estimula as vendas então foi uma lei que fez o país evoluir fez o país avançar e é um exemplo para o mundo então eu acho que a primeira medida que o governo deveria apresentar ministro da legislatura era logo garantir que o salário mínimo vai ter um fator de reajuste que permita manter o poder de compra da classe trabalhadora das classes trabalhadoras mas não é isso que eles estão pensando infelizmente o que eles pensam é em cancelar direitos isso nós vimos na fusão de ministérios isso nós vimos na profusão de medidas provisórias que estão tramitando aí todas de alguma maneira procurando retirar direitos aqui ou ali e a própria medida que antecedeu o governo Bolsonaro que é a emenda 95 que congela o orçamento e vai esse ano maximizar os problemas sociais pois bem ah mas o PT acha que não precisa mexer com a previdência nos nossos governos mesmo nós estávamos analisando a questão da previdência mas de que maneira primeiro de forma democrática fizemos uma comissão quadripartite que reunia entidades dos aposentados entidades dos trabalhadores na ativa o governo e as empresas que contribuem também para a previdência bom isso posto criamos o critério de 85 95 que está em curso já esse ano já é 86 96 mas o projeto de forma que se apresenta é um projeto de retrocesso regressivo que tem como único objetivo favorecer ainda mais o lucro do sistema bancário financeiro e é um sistema alguns pontos desse sistema principalmente a questão da capitalização que é o núcleo do projeto de reforma ele está sendo modificado agora já em quatro países que adotaram esse sistema e o sistema está fracassado Chile Peru Colômbia e México inclusive no Chile com números crescentes de suicídio porque as pessoas que tiveram que fazer seus planos de previdência e a remuneração das contribuições não funcionaram não funcionou a remuneração então as pessoas estão recebendo menos de um salário mínimo no fim da vida então esse sistema da capitalização nós vamos combater até o fim a outra coisa é o absurdo de equiparar a idade mínima para a aposentadoria entre homens e mulheres em 65 anos sobre o argumento de que a população brasileira aumentou a expectativa de vida e é verdade por causa dos programas que nós fizemos isso foi bom e eles querem reduzir a expectativa de vida agora porque querem fazer as pessoas trabalharem até o moço contribuição mínima de 40 anos contribuição mínima de 40 anos se você quiser você pode contribuir 20 anos que é o mínimo para receber 60% e ainda não sabe se é isso porque tem uma parte que obrigatoriamente você tem que entrar nos planos de previdência complementar então é uma idade mínima muito elevada e não se pode equiparar homens e mulheres sobre o argumento de que as mulheres vivem mais então elas precisam a outra coisa já há uma grita inclusive dos policiais militares de São Paulo que não querem se equiparar com o sistema das forças armadas então isso já é no campo deles você vê que não tem diálogo então as coisas não funcionam eles não dialogam mesmo e estão fazendo mudanças na previdência rural que vai prejudicar os trabalhadores da área rural isso tem repercussão nos municípios também principalmente dos municípios mas com menos arrecadação como é que a economia local sobrevive com o Bolsa Família com o salário mínimo e com as aposentadorias na hora que você aperta isso aí a questão federativa e a questão municipalista vai se agravar com certeza então é preciso dar um basta nesse tipo de proposta é uma proposta lesiva e nociva a maioria dos trabalhadores essa exigência de 40 anos de contribuição é muito elevada se você considerar que a rotatividade no mercado de trabalho é enorme no Brasil se você considerar que tem desemprego crescente aqui no Brasil e o que é pior não há nenhuma medida destinada a cobrar com rigor todos os devedores e sonegadores da Previdência e não há nenhuma medida também para aumentar a arrecadação da Previdência quando você cria a jornada intermitente quando você cria a carteira verde e amarela de trabalho que é para reduzir direitos você quer mais direitos ou quer emprego você vai isso tende a reduzir a arrecadação da Previdência então nós estamos vendo que realmente o problema não é resolver o suposto déficit da Previdência que o senador Paim na CPI da Previdência mostrou que existe o sistema de seguridade social no conjunto e se você observar o conjunto não há déficit então inclusive ameaçando agora dizendo o seguinte vocês que são jovens se continuar como está vocês nunca vão receber ou mesmo os aposentados atuais que eles querem colocar a favor da deforma dizendo o seguinte se não fizer essa reforma aqui você vai passar não receber a aposentadoria que você já tem direito uma chantagem uma propaganda sim intimosa tipo fake news fake news fake news que na coleção mestres desde a seleção foi viciada viciada em vários aspectos primeiro porque condenaram o Lula sem provas sem crime forçar os prazos da justiça eleitoral o objetivo era o Lula não ser candidato o Lula não poder falar e agora o Lula não poder ser visto porque quando proíbem ele de alvelório do irmão ele não ia ser visto ele não ia nem falar até visitas religiosas né deputado então restringindo a presença de advogados aliás outra coisa que tem no projeto do Moro é a possibilidade de gravação de conversas entre advogado e cliente isso aí é um absurdo terrível verdade então a nossa bancada vai sopor esses dois projetos nós vamos lutar muito para esclarecer a população sobre perda de direitos mobilizá-la isso depois tem uma reação em cadeia lá em São Paulo hoje já me solidarizei com eles inclusive os servidores municipais estão em greve porque há um processo de confisco através da nova previdência que já foi aprovada em primeira votação que elevou a contribuição deles para 14% e o projeto original do Dória falava em 19% para quem ganha acima de 5 salários mínimos ora quem ganha 5 salários mínimos tem imposto de renda mais 19% de presidência é o confisco verdade o deputado Rui Falcão está ao vivo aqui pelo Facebook PT na Câmara e também pelas redes parceiras do PT do PT Nacional Twitter PTDF pela página do próprio deputado Rui Falcão eu sei que o senhor tem uma reunião da bancada do PT também para discutir esses projetos e como fazer a resistência nesse ano aqui então quero já aqui agradecer e deixar a palavra franqueada aqui para o senhor quero agradecer e dar só um recadinho final que nós não abordamos aqui tem uma questão decisiva no país toda a questão das fake news tudo isso está nesse pacote que é a questão da democratização da comunicação nós temos um oligopólio da comunicação no país dois estão até brigando entre si o Brasil é um dos poucos países que não tem democratização da mídia não tem uma regulação e é algo que eu pretendo atuar muito firmemente aqui em conjunto com a Federação Nacional de Jornalistas com o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação com as entidades que reúnem as rádios comunitárias enfim nós precisamos dar voz e vez a grande maioria do povo brasileiro que não pode ser simplesmente receptor mas tem direito de ser produtor de informação também e que seja informação democrática ampla de múltiplas versões e para isso nós precisamos quebrar o oligopólio precisamos proibir a propriedade cruzada e fazer uma nova legislação eu sei que isso é difícil isso exige muita mobilização muita luta mas eu estou disposto a travá-la aqui no parlamento e fora do parlamento como eu já fiz durante a minha vida então vocês acabaram de ver aqui a entrevista exclusiva com o deputado federal Rui Falcão e que já adiantou aqui um pouco do caminho também do seu mandato que vai lutar pela democratização dos meios de comunicação no país nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco estamos sempre à disposição e conversaremos certamente mais vezes com o deputado Rui Falcão e não esqueça de entrar lá e curtir a página do facebook do twitter do deputado Rui Falcão e convidar os amigos também para conhecer o trabalho do deputado e acompanhar porque de fato será um mandato democrático popular e muito combativo aqui na Câmara muito obrigado pela sua presença obrigado a você e Lula livre e Lula livre e Lula livre e Lula livre